J.J. no beat é Pitbull é o Batata Killa Fala mesmo, o G.C.J. 034 Pouco mais a gente aprende, pouco mais a gente sabe Aprendi que não deve estar num lugar que não me cabe Onde não cabe quem sou no meu livre, jeito de ser A minha vida é uma história que só eu posso escrever Às vezes preço em muros, às vezes preço em palavras Se não cabe no papel, então escorre em lágrimas O importante é sempre estar por aí Me descobrir com a sensação que estou vivendo E não apenas existir, sem tempo, prazer, mané Tô sempre firme nos pés Meu sonho é grande como o mar e eu do tamanho da minha fé Que só possa iluminar o novo dia, a nova chance Se eu vejo a luz, sinal que o fim do poço tá distante Vou correr com liberdade, viver com liberdade Tenho amor nas minhas asas, sempre repulsei as grades Então eu sigo firme, sendo que eu sempre quis Porque paz é uma coisa que não se passa, não quis Eu sei quem sou, sou Sou livre pra voar Vou, vou O mundo conquistar O meu all-star conhece todas as ruas da cidade As rodas de rio nufragam as minhas habilidades A rua fraga cada luta, cada queda e fim de round O ar que eu respiro é puramente um letrão Tô roletando na cidade, eles gritam Levanta a mão, cumprimentando e quem era eu nem sei Tirando onda no centrão, colo nato, balvilela Sobe o cheiro de pequim, de goiaba e cirigola Artesanato todo lado, peita braba e o baralho Desce e sobe do busão, correria e trabalho Compro uma correntinha braba com o mando do Senegal Um sorriso e um bom dia é o que tem valor real Educação e respeito, diferenciam as pessoas Pra ignorante eu não gasto saliva à toa Pode encarar estranho, eu tô suave no baile Faço freestyle a minha vida, segue o memo lifestyle Que eu sei quem sou, sou livre pra voar A vida é só um mito, isso eu tô bem ciente Então não posso aproveitar de uma forma diferente Sem viver numa embalagem ou num formato quadrado Na caixinha é só o rap, o amor é pra todo lado Me preocupar se o meu próximo tá tendo bom dia É melhor que fuxicar nos B.O. da sua vida Não repulsar sua roupa, seu cabelo ou o seu corpo Medir os outros com a sua regra, o resultado é sempre torto Viva a diversidade, viva o amor de verdade Viva, sem medo de ser, lutar por liberdade Então solta, filho, você tá esperando ter esse passeio só de ida Então seja você que seja Que nós sejamos quem somos Que o jeito que fortifique não atrapalhe meu sono Que seja Que nós sejamos quem somos Que tenhamos orgulho de quem realmente são Eu sei quem sou, sou Sou Livre pra voar Vou, vou Eu vou O mundo conquistar Eu sei quem sou, sou É Vou, vou O mundo conquistar Eu sei quem sou, sou Eu sei quem sou, sou Eu sei quem sou, sou Obrigado.